Próximo, pode entrar? Sassau, o que é isso? O que tá acontecendo? Não, é porque eu tô de acompanhante do meu namoro. Primo? É primo de terceiro grau, então pode. E o que o primo tem? O que aconteceu? Deixa que eu falo, de milso, que você só faz besteira. Eu falei pra ele que ele tem um odor forte no sovaco, eu falei pra ele passar limão, que é bom. Aí ele foi pro sol. Qual é, Sassau? Fica tranquilo, isso é mais comum do que a gente pensa. Tudo é mais comum do que a gente pensa, né? Exatamente, tem muita coisa comum que a gente pensa e não devia falar. Doutor René! Doutor René! O Sassau, você viu o Sassau? Não, não, Solange, o que tá acontecendo? Eu tô no meio de uma consulta. Consulta com quem? Com a mãe da Célia? Te interessa? Por favor, com licença. Ô, louco, gente. Que abusada, Solange. Saiu, saiu. Obrigada, Doutor René, obrigada. Ah, relaxa, isso é mais comum do que a gente pensa, hein? Mas tem muita coisa que é mais comum que a gente pensa que a gente não devia falar. Desculpa, preencher. Exatamente. Bem, vamos lá na enfermaria passar um cremezinho na axila? Não, 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 não. Ai! O que que tá acontecendo? Ai, o que que tá acontecendo, Sassau? Ai, que mole. O que aconteceu? Ai, eu tô com uma náusea, uma coisa, um calafrio, não sei. Talvez eu tenha pego gravidez. Ai, isso não é uma hora pra brincadeira, tá? Por favor. Não, gravidez não é brincadeira mesmo, porque botar uma criança no mundo tá difícil, né, doutor René? Ah, tá difícil, é o que eu diga. Bem, vamos lá. Não, não, doutor René, não, não. Sassau, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não tenho o dia todo pra vocês. Ah, não, vamos que tá limpo, vem. Tá limpo o quê? Como assim? O chão que eu limpei tá limpinho. Vem, 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 vem. O que tá acontecendo? Calma aí. Clóvis! Anda, Clóvis! Anda, Clóvis. Ai, que trabalha com a roda presa. Vamos, Clóvis. Calma, calma, doutor René, não posso nem descansar. Ô, Clóvis, a gente que trabalha no sul só descansa depois que morre, viu? O paciente aqui precisa ir lá na enfermaria, tá com uma queimadura aí de segundo grau. Esse sovaco tem faculdade? Porque pra ter que usar a maca, né, eu... Aliás, ele queimou o sovaco quando queimou o pé, né? É, cuidado você pra não queimar a língua, viu? O paciente precisa deitar aqui, vem ali, não pode fazer muito movimento. Não, 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 não. É terrível, queimadura na axila é terrível, não dá pra passar nem rolon, é horrível. Ah, pelo amor, não me estraga o rolon dele, não, pelo amor de Deus. Gente, vamos embora logo, vai. Meu Deus. Ai, que enrolação, vocês também, o homem tá passando mal. Nossa, e Suarte, você nunca teve isso, eu já tinha... Mas e Suarte, doutor René? Eu vou receitar com isso. Meu Deus do céu, cuida bem dele, viu, Clóvis. Nossa, eu não consigo nem cuidar de mim direito, eu tô com colesterol altíssimo, ainda como ovo. Então meu colesterol vai subir, que eu tenho comido tanto ovo, né, de miúcio? Ah, pelo amor de Deus, eu fico preocupada que eu já tive isso uma vez, eu tinha 18 anos, uma menina com... Nossa, isso arde muito. Olha só. Nossa, cadê Solange, cadê Solange? Então, ela tá lá na enfermaria. Tá na enfermaria? Meu Deus, tomara que não descubra que esse daí é meu boy. Quem? A Solange, né? A Marisa acorda. Desculpa. Meu Deus, que... Ih, o Marco Aurélio finge normalidade. Meu Deus. Oi, gente, tudo bem? Oi, meus anjos. Vocês estão precisando de alguma coisa? Carinho, sexo e água morna. Ô, Sassá. Trabalho. Ô, sabe o que você quer? Ô, mas tu pede pra disfarçar, e tu disfarça bem pra caramba, né, ô Sassá? Aqui, tu já não tá com o teu boy lá dentro? Porra, aquilo acumula muito homem aqui na terra, quando chega no reino do céu. Eu acho que eu tô garantida no inferno. É. Olha, o que vocês estão cochichando aí, hein? Cochichando? O que vocês estão fazendo aí, cochichando? Não. Quem cochicha o rabo espicha, hein, Sassá? Então, acho que eu já cochichei muito, doutor Marco Aurélio. É, eu tô falando. Trabalhar aqui é bom nada, né? Olha só, Sassá, tô precisando de você lá na ala 5. Tá. Urgente, porque aquilo ali tá uma loucura, né? Tá. Apesar de que hoje tá lotado esse hospital, não teve nenhuma confusão, graças a Deus. Edmilson! Só largar esse pessoal lá. O que acontece? Era uma vez de uma luz que parece criança, não pode largar sozinho. Não imagino. O que você tá fazendo nesse hospital? Calma, Solange. Esse é o primo do Sassá. Ah. Oi? Ah, não. Ah, peraí. Então você era o homem que o Sassá tava esfregando na minha cara de manhã? Ai, ai, ai. De manhã não, amor. É de manhã, de tarde e de noite, amor. Eu vou acabar com você, Sassá. Ah, tu não vai me encostar mesmo, amor, que meu cabelo é cacho. Tu não vai tirar definição, não, amor. Eu vou tirar, eu vou destruir o seu cacho, viu? Isso é o pé. Piranhudo da vaca. Oi, Sol. Me chamou? Gente, não é você não, piranhudo. A outra piranha, ela tá pegando o meu gole, amor. É meu boi. Ah, gente, fazer mais de quinta, brigar por causa de homens. Por isso que a gente tá discutindo na segunda, amor. Gente, eu tô...